Bem pessoal, tô aqui na oficina dos amigos meus aí, o Dimas e o Goiano aí da Somola aí Aí eu mandei, eu tinha uma mola quebrada, aí eu mandei trocar aí, né, tinha que mandar trocar a mola aí E dar uma guaribada aí, eu mandei o... tinha um peito de pomba quebrado Aí o que que aconteceu? Aí eu dei uma revisão na suspensão da carreta aí Aí o Dimas fez os peitos de pomba aí e eu mexi em mola aí com o Goiano aí Né, tá vendo ali até a balança aí soldada aí, os peitos de pomba Aí ó, aí eu mandei dar uma arqueadinha, a mola já tava querendo ficar... ficar reta, né, por causa do... do... Já do tempo, né, do uso, aí eu troquei a faixa reflectiva aí do para-choque, né A outra tava muito ruim, feia, né, sujeito uma multa aí, uma notificação Aí foi isso aí que eu fiz aí hoje, né, graças a Deus, isso é... ainda bem que ficou bom Então vamos que vamos aí, né, pessoal, aí... e o... e o que acontece... como diz o... o grande Paulo Cintura Nós escolhemos o professor Raimundo E saúde é o que interessa, né, o resto não tem preço, só que a gente corre atrás e paga Agora você é doente, você não... você não consegue trabalhar, né Então tá aí, mostrando aí pra vocês aí que caminhão você tem um gasto aí É... depois eu vou mostrar o quanto eu gastei Aplausos